E aí surge uma notícia, a Tupperware está fechando as portas, a Tupperware está terminando as operações no mundo. Gente, fake news ou verdade? Nem uma coisa nem outra, não é uma inverdade. Realmente alguns países passam por alguns problemas administrativos na política e tiveram alguma alteração nas suas operações. Mas o Brasil, a Tupperware brasileira está em primeiro lugar nas operações do mundo inteiro em mais de 80 países. Seguido pelo México, China e Índia. Muitos países estão tendo sucesso com a Tupperware, pelo mundo todo. E a Tupperware na fábrica tem turnos direto, não para a fabricação. É de manhã à tarde à noite direto, porque as nossas vendas estão aumentando a cada dia. Sempre aumentaram, sempre e sempre vão aumentar. Porque aqui no Brasil, nós trabalhamos de verdade.